Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atrona pra vocês Mais um vídeo épico como sempre, garinha Já vai deixando seu like aí e inscrevendo-se no canal que tamo rumo 200k, galera Então vamos chegar lá rapidamente aí, que vai ser algo muito incrível E hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês, galera, que... Pra quem é aqui, vamos dizer assim, raiz no canal, que tem muito tempo que tá aqui Lembra que há muito tempo eu fiz um vídeo que é ensinando a vocês como vender o seu item no Roblox Mas item unlimited, pra quem não quiser ficar com raivinha ou me xingar por alguma coisa Eu vou falar pra vocês, ó, item unlimited, eu falei pra vocês no vídeo anterior E teve muita gente perguntando, hein, pare, como que vende o item? Como que vende o item? E galera, só há uma meta, tipo assim, algo que é preocupante pra vocês aí Que é algo meio tenso, mas é algo que é só você ter paciência Que é basicamente você ter 20 reais pra colocar BC, beleza? De um mês Apenas BC lá de um mês Ou seja, aí você vai poder vender seus itens Mas, galera, olha o seguinte Quando você compra um item de Robux unlimited lá Você compra ele E basicamente ele com o tempo aumenta o preço Ou decai um pouco, sobe, decai, sobe Agora tem uns que ele mantém a meta de subir direto, galera Se você tiver sorte, você vai ficar rico com certeza caso o seu item explodir aí Eu não comprei muitos itens, galera Como vocês sabem, eu tenho algumas faces aí E tinha um chapéu O chapéu eu vendi, galera, ele e eu fiquei com 200 Robux Eu vendi pro 300 e alguma coisa 300 e pouco eu vendi ele E agora tá com 270 aqui, mais ou menos Ou seja, o Roblox, galera Quando você vende o item, o Roblox come 30% dos Robux, entendeu? Vai pro Roblox, 30% É meio injusto porque o Roblox já ganha em tudo, 30% E nos itens também já é muito vacilo Só que pra manter esse... Vamos dizer assim, esse... Como que é? Essas vendas aí, vamos dizer assim Pra manter essas vendas aí, esses... Esses mercadoria ilegal aí Tem que fazer isso, tô zoando É legal ou não? É correto, galera Não é nada a ver com um... Sei lá, um sorteio Não é nada a ver com um sorteio aí Então você pode fazer isso de boa, legalmente Sem que o Roblox ache ruim ou alguma coisa assim Porque é do Roblox mesmo, entendeu? Você já liga e ganha com isso Então vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês os meus itens Eu já mostrei E galera, aqui está o Game Blox, galera Onde você pode estar ganhando Robux também Onde eu mostrei no vídeo anterior Eu tinha mostrado um outro site Mas esse aqui também é um site muito bom Que é o Game Blox, entendeu? Você só entra com o nick do Roblox só Só o nick, galera Fácil, simples assim, entendeu? Aí você fala Ah, mas eu não posso colocar meu nick Que eu não confio em site com meu nick Galera, o nick seu é a coisa mais simples do mundo de encontrar Eu posso ver Vocês podem ver meu nick Vocês sabem que meu nick é aqui em Pariblox Oficial Eu estou colocando meu nick Porque não confia em mim aqui, ó Eu não coloquei minha senha Não precisa colocar senha aqui nem nada, entendeu? Todo site que eu trago Não é senha de Roblox Você cria uma senha aleatória Qualquer uma Não precisa ser nick do Roblox também Você cria um nome qualquer Lá dentro Na hora que você for retirar o Robux Aí ele vai pedir o seu nick Nenhuma senha Se um site pedir senha Da sua conta, tipo, do Roblox Você não coloca, entendeu? Se for pra criar outra coisa Aqui também, galera Tem, tipo, esconder inquéritos Ah, tá Isso aqui é pra comprar Alguma coisa assim Mas você pode estar resolvendo Algumas questões quiz, galera Pra você poder pegar, sei lá E juntar E comprar o item limited, entendeu? Que eles são um item que é Que ele nunca acaba Vamos dizer assim Ele é comprado, comprado, comprado E você pode revendê-lo, entendeu? Ou seja, aqui você vem Eu vou clicar em rostos Eu tenho bastante aqui Pra quem não se lembra No vídeo anterior Eu mostrei o meu chapéu E aqui, ó Só tem agora face Tudo face aqui, ó Essa aqui Essa aqui Essa aqui E essa aqui É quatro itens limited aí Que custa Robux no caso, né? Vamos abrir esse aqui, ó O rosinha, ó O primeiro que tá mostrando aqui Eu vou abrir Enfileiradinho, galera, tá bom? Vamos ver aqui agora Ó, 879 O preço original dele, galera É 25 Robux Ou seja, quando o Roblox lança o item Ele vem por 25 Robux, entendeu? Esse aqui Tem uns que vem por 100 Tem uns que vem por 250 Mas os que vem um pouquinho mais alto Ele sempre fica no nível mais alto também Na venda, entendeu? Ou seja, a venda desse aqui tá mais barato Mas ele tá muito longe, galera Ó, esse aqui Se você comprar um item E você ficar com 800 Robux aqui mais ou menos Vai render mais você colocar BC E vender seus itens, entendeu? É tipo isso Você vem em catálogo, ó Você vem em catálogo aqui Você vem em catálogo aqui basicamente, ó Espera um pouquinho Eu vou vender meu item, galera Caso vocês queiram saber como é que funciona Eu vou vender meu item Então tenha calma E já vou falar pra vocês, galera Entrem no site Vai lá, responda Faça a resposta quiz aqui Eu tenho um site de resposta quiz aqui Deixa eu colocar pra vocês aqui My New Books Portal Pronto, você clica aqui, ó Eu vou deixar a descrição pra vocês também Que aqui você pesquisa a sua quiz Pra quem não conhece, né? Pesquisa a sua quiz Tipo Quiz é nome quiz, tá vendo? Quiz É quiz que fala, não sei Aí você é sigo a quiz Aqui, ó Dois Robux você ganha com ele É algumas perguntas só Esse aqui você ganha 2.5 Esse aqui você ganha 2.5 também Tem outro tipo de baixar aplicativo e tudo mais Essa quiz aqui também você ganha 4 Robux Essa aqui você ganha 7 Cara, é muito top, galera E funciona o Gameblocks É um patrocinador de muito tempo já do canal E ninguém nunca reclamou desse site aqui do canal Entendeu? E vamos aqui agora pra mostrar pra vocês, ó Aqui você vem e clica Todos os itens Beleza? Vai aparecer essa relevância aqui Na relevância você aperta aqui E vem atualizados recentes Todo dia você olha, galera, ó Acabou de ser lançado há pouco tempo, galera Esses dois itens aqui, o Limited Tá vendo, ó Eles sempre foram caros E eles tem uma forma diferente Ele tem restante 1.900 pra vender Esse aqui restante 29.000 Ou seja, quando todo mundo comprar esse aqui Não vai ser possível mais comprar Se eu não me engano ele, entendeu? Ele é de uma forma diferente Mas tem vários itens que chegam aí Que eles são também o Limited E é infinito, entendeu? Esse aqui praticamente, galera Ó, Piano Man Bowler Tá vendo aqui, ó Ele, vamos ver que item que ele é Vamos abrir aqui Ele é item de... Rete, chapéu Não tá mostrando ele Tá bugado aqui meu Roblox Sei porque tá bugado assim Mas beleza Mas aqui como podem ver, né Ele começou com 250 Robux Hoje tá 1.855 Esse item ele não vai crescer tanto assim Se eu não me engano Ou vai, galera Porque é um preço muito alto 250 pra esse aqui é muito alto Só que muita gente vai ter preguiça De juntar esse dinheiro, né Até eu teria de juntar 250 Robux Pra comprar eles Assim que eles lançar, galera Assim que lançar Ele vem nesse preço Então vocês ficarem atentos Ó, um item que eu comprei Esse item aqui, galera Eu não comprei no valor ideal De 25 Eu comprei ele um pouquinho mais caro Nos 200 Robux, mais ou menos Achei que ia estar a hora a mais Mas já é suficiente Já, já rendeu bastante aí pra mim Vamos fechar aqui tudo de novo Vou mostrar pra vocês aqui Mais um detalhe, olha só Esse item verde aqui pra mim Esse olhinho aqui, ó Eu comprei por 25 E o Jeff também Por 25 Robux, galera Hoje ele vale aqui Em torno de 800 Robux Ou seja Eu comprei por 25 E cara, ele cresceu muito já Ele foi do dia Aqui, ó Tá mostrando aqui Não sei se mostra do dia aqui Mas beleza, ó Quantidade de vendida 50 mil foi vendido dele Vamos ver o outro aqui, ó Tem o azulzinho, galera O azulzinho é o meu mais caro, galera Esse aqui é o meu mais caro Que ele tá em torno de 1.267 Tava um valor bem mais alto, galera Que muita gente começou a vender ele barato Tá vendo, ó Ó, tava 1.400 É que tem muita gente que tá vendendo ele mais barato Então deixa as pessoas venderem Que as pessoas que estão vendendo Alguém vem e compra, entendeu? Ou seja, vai ser bem mais coisado Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona, galera Pra você colocar BC Basicamente você vem aqui, ó É... No seu celular Melhor você comprar pelo celular, galera BC Que pra mim também foi bem mais fácil Você vem e melhorar agora Ou no celular vai tá a mesma coisa Se eu não me engano Ou sei lá Aí você vem aqui, ó Tá vendo? É o clássico, acho Se eu não me engano Aqui o clássico Tá vendo, ó Isso aqui é o grátis Não sei porque tá escrito grátis aqui Não sei o que é isso Mas beleza, ó Comprei esse aqui, ó Ele é em torno de 5 dólares Mais ou menos aí Alguma coisa assim Isso aqui ele dá 20 reais Na hora que você vai comprar Só que pra mim, galera Teve um desconto lá Comprei por 15 reais só Então foi de boas E ainda sobrou um pouquinho Da Play Store lá Uns créditos lá Ou seja, se você vai lá Na farmácia, galera Ou no mercado que tiver Aí você pergunta Tem créditos pra Google Play? Só pergunta isso só Já era Ele vai formar pra você Quanto que é Os preços e tudo mais Tem de 15 Tem de 10 Tem de 15 De 30 Se eu não me engano É por aí Eu comprei de 30, entendeu? Mas tem de 20 também Se eu colocar Por número do telefone É bem simples e fácil, galera Você clica assim, ó E vai aparecer tipo Uma janelinha Se eu for comprar No celular vai aparecer Como se você estivesse colocando Cartão de crédito e tudo mais Aqui tá mostrando Outras informações Tipo, ó Tá vendo? Paypal e tudo mais Mas não mostra crédito Da Google Play Ou seja Pelo celular Você pode comprar A fácil fácil mesmo Entendeu? Bem simples e fácil aí Agora vamos vender O item meu aqui Nossa, cara Tô com muita dó de vender Mas eu vou ter que vender E tem outra aqui também, né? Outra face aqui Que eu não mostrei pra vocês Vamos mostrar aqui, ó Lembra, galera Vai lá no Ganhe Blocks Beleza? Entra lá Que talvez eu vou estar fazendo sorteio Tipo, do nada Vai chegar a roupa Que são a sua conta Então você tem que entrar lá Tá bom? Que é tipo Meio que um sorteio Sem tipo Ah, pode ser um vídeo Sorteio Pode ser um vídeo Sorteio Não, não precisa disso também, né? Aqui como vocês podem ver Vem aqui, ó Snow Queen Smile, né? Vamos entrar aqui, ó Tá 565 ele, beleza? Eu não sei se vai vender Muito rápido, galera Mas vou colocar um preço Bem baixo aqui Vou colocar em torno de 500, 499 Por aí, ó Você vem aqui, ó Quando você colocar BC, galera Beleza? Só tem como com BC Aqui como vocês podem ver, ó Ah, Empire Mas tá aparecendo pra você comprar Então você não tem Tenho sim, é Porque eu posso comprar mais desses aqui E tem uma quantidade maior Eu só tenho um item, tá vendo? Aqui se eu comprar outro Vai ficar dois Entendeu? Então vamos vender ele aqui, ó Vender pro... Deixa eu ver aqui Com a 199 Eu vou ficar com 349 Robux E o Roblox vai pegar... O Roblox vai pegar 150 pra ele Entendeu? 30% aí, ó 30% da taxa aí pra... Por vender Pra usar o mercado, né? Então vamos vendê-lo aqui, né? Vamos esperar pra ver quem vai comprar Tem muita gente que compra mais barato, galera Com certeza pode ser um pouquinho mais rápido aqui Então vamos esperar um pouquinho, ó 40... 499 Então, olha só O tempo tá em 10 minutos, galera Aqui Vamos jogar um joguinho enquanto isso Deixa eu entrar no jogo aqui enquanto isso Vamos entrar no jogo corso pra caramba aqui, galera É um jogo que eu gosto muito mesmo É só fechar E já tá lá a venda, galera Não sei o que vocês viram Deixa eu ver, cadê? Nossa Eu queria mostrar pra vocês Tá a venda lá E... Tava ali na lista Ele tá sendo mais barato Deixa eu ver aqui, ó Corpo Rosto Deixa eu ver se ninguém já comprou já, né? Porque tem gente que é muito mais rápido, galera Meu item do chapéu Que é bem menos Bem mais barato que esse aqui Um pouquinho menos Gera assim, ó Não posso comprar enquanto eu estiver vendendo Tá vendo, ó? Eu tô vendendo Eu não posso comprar Então meu item tá aqui, ó Em primeiro lugar Quem entrar aqui vai ver meu item Por esse valor E vai comprar Com certeza aí Que é um custo Bem mais de boa aí Vamos ver agora Vamos entrar no jogo aqui por enquanto, galera Vamos jogar aqui É melhor pausar, vai Vou pausar Mas é ruim pausar, galera Porque muita gente vai começar a reclamar Ai, parecia que você colocou robux Excluir o item Eu não sou louco Excluir meu item, não Tá doido, é? Ai, ai, viu? Vamos entrar aqui agora Vamos colocar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu fechar Não tem como, galera Tipo, venda Ela funciona com certeza, entendeu? Vamos jogar um pouquinho aqui Só uns 5 minutos só Que eu gosto desse zumbi aqui, ó Esse jogo de zumbi é incrível Caso você esteja ouvindo Barulho de porta ali É, a Jessica, né? Que bate a porta Como se fosse o fim do mundo Deixa eu ver aqui, ó Vamos entrar no jogo de zumbi aqui, cara Eu gosto muito dele aí Caso vocês queiram o vídeo dele, galera Eu vou trazer pra vocês Eu não sei se eu vou jogar Mas, cara Vai enrolar muito o vídeo, mano É melhor pausar aqui um pouco, né? Não vai ficar muito chato também Um vídeo tão grande assim Falando sobre Robux Vem, pare, pare de mentir Tá mentindo pra eu Mas não é Não tô mentindo em nada, não Eu vou pausar, vai Confia em mim Já era Ó, tá 273 Ainda pode ser que não venda hoje, galera É, meu Deus do céu Vou perder o vídeo não, viu? Então é nóis Calma aí Galera, olha só Voltei aqui, né? E como vocês podem ver aí Não vendi nada, galera Porque tem uma hora que demora muito mesmo Então vou... Sei lá O vídeo é ensinando a vender Vocês viram como é que vende, né? Você coloca aqui, ó Você pode cancelar a venda Caso você queira Eu coloquei até esse item Pra vender meu, galera Esse rosa aqui Pra ver se tinha resultado Mas, até agora Ninguém tá olhando essas lojas aqui Ou, sei lá Olhando os preços também Pra saber aí Qual o preço é E qual o valor, né? E tal Então vai demorar um pouco Pra vender, galera Mas, com certeza Vende rapidamente aí Quanto menor o preço Mais rápido é de vender Aqui, né? Meu preço tá bem menor, galera Ou seja O preço médio dele aqui de venda É esse aqui Tem gente que é esperta Fica esperando baixar mais, galera Se eu baixar um pouco mais Eles compram Mas, com certeza Eu não vou fazer isso, né? Eu vendi meu chapéu Deixa eu procurar aqui Pra vocês verem aqui, ó Eu tinha um chapéu aqui Pra quem não sabe Era... Deixa eu ver roupas Cadê chapéu? Chapéu Aí você desce aqui, ó Cadê meu chapéu? Era um marronzinho Ele sumiu daqui, tá vendo? Não tem mais o chapéu Só tem esses aqui Nenhum deles é o Limited Esse aqui parece ser Limited Mas não é, galera Ele não é de jeito nenhum Então GG pra nós aí Mas esse foi o vídeo pra vocês Pra vocês terem gostado Eu vou tirar meu item lá Que eu não vou vender aquele lá agora, ó Eu vou deixar aquele outro só vendendo Vou cancelar até a venda aqui Que eu não tô louco, não, ó O preço médio dele aqui Vai deixar o preço médio aqui, ó 879 Eu acho que é o preço maior, tá vendo, ó Tipo o preço que você pode vender Mesmo de boa Aqui é 879 É o preço que estão vendendo, na verdade, né? O preço que as pessoas estão vendendo Vou estar dando esse valor aqui, entendeu? Pra as pessoas comprarem Ou seja Se as pessoas começam a vender, galera Aqui, ó Deixar de vender nesse preço aqui Colocar mil Todo mundo vai começar a vender Através de mil, entendeu? Ou seja, vai colocar um pouquinho menor que mil Aí vai começar a colocar mil e duzentos Vai colocar mil e duzentos É assim vai Cada um vai aumentando aí um pouco E os outros também vão aumentando E assim funciona também Pro item ficar caro, galera Tem gente que tem o item E vende muito caro Os outros não querem vender barato, entendeu? Como o item fosse valioso Ou seja, quanto mais valioso O povo mais dá valor a esse item Mais eles vão crescer, entendeu? Ou seja, é bem fácil aí Como vocês viram Eu fiz o vídeo há quase um ano atrás, galera Falando sobre isso Mas muita gente não viu Então eu resolvi trazer pra vocês Então é só você fazer isso E esperar lá no catálogo Sair o item e GG Tá bom? Então nós estamos juntos Até a próxima E falou Tchau Tchau Música